Fala galera que acessa o MMA Sul com Felipe Sertanejo, que luta aí no UFC 147, dia 23 de junho, tá confirmado aí em BH, né, e o Felipe, mais uma vez, né, pega um brasileiro, pegou na estreia dele o Yuri Marajó e volta agora de novo com o Miltinho Vieira. Fala pra gente aí, como é que é isso, de novo brasileiro, como é que é a tua expectativa de lutar com o Miltinho, né? Ah cara, na verdade é assim, a gente não tem que escolher muito adversário, né, eu acho que se tá casando muito a luta brasileira com brasileira é um bom sinal, é porque o Brasil tá sempre no topo, e a categoria tem bastante brasileiro, então a galera vai, chega uma hora ou outra, vai ter que se enfrentar, então o que enfrenta agora já, né, lógico que eu queria lutar com o gringo, mas já que me colocaram brasileiro lá dentro, eu não vou pensar de onde ele é, de que academia, de que país que ele é, vou lutar como eu sempre lutei, independentemente da nacionalidade dele. Fala pra gente do teu treinamento em São Paulo, além do professor Macape, do Jorge Patino Macape, que te auxilia lá, que você faz a preparação final às vezes nos Estados Unidos com ele, antes das lutas, fala quem é que a galera te ajuda na parte de chão, pra galera saber quem é que te acompanha nessa carreira aí, né? É, na verdade é assim, eu sou paixa preta do Diego Lima, da chutebox, eu comecei a treinar com ele, e tô com ele hoje, graças a Deus, no bar do mal, acho que a gente não pode, não pode largar a nossa essência. Tô fazendo jiu-jitsu com o Barbosa, a gente fez uma parceria muito legal aí, tô sentindo diferença absurda nos jiu-jitsu, tô fazendo a parte de wrestling com o professor Nain, e a preparação física para ir Haddad, hoje a gente tá muito bem assessorado assim, a gente tá com uma equipe muito forte em volta da gente, tá com o pessoal que compete faz anos, o pessoal que tá lutando lá fora, e tamo com a supervisão aí do Macaco, que arruma a luta com a galera lá fora, ou quando a gente precisar ir lá treinar a gente vai, então é uma união muito grande assim aqui. E vamos falar sobre o teu adversário Miltinho, ele até fala às vezes das lutas que vai pro treino de mão, que a galera conhece, já estudou essa técnica aí, que tem gente que fala até que ele criou, não sei se é verdade ou não, mas independente disso. É, independente disso, eu acho que o Miltinho, o pessoal fala muito do treino de mão dele, treino de mão, mas não é só isso que ele tem, né cara, é um cara completo do jiu-jitsu, é um cara muito bom do jiu-jitsu, eu acompanhei, quando eu comecei a treinar ele já lutava no Pride, então é um cara assim, mais das antigas do que eu, mas eu acho que é a nova geração contra a velha, a velha guarda aí do MMA, mas com certeza, cara, eu tô treinando saída de triângulo, saída de tudo, e tô treinando pra pegar também, acho que galera sem kimono é todo mundo igual, ele pode me finalizar, como eu também posso finalizar ele. Ali não tem faixa às vezes, né, não dá pra dizer que não tem graduação ali do... Graduação. É o momento da luta. E me fala sobre a tua essência, né, a tua essência é o Muay Thai, né, é o Muay Thai. E se gobear, também sai no lockout aí também, né. É, aquilo que eu falei, né, eu acho que... Qualquer, qualquer, qualquer situação. É, qualquer situação. É, a essência é o Muay Thai, eu comecei a lutar Muay Thai, eu não pretendia ir pro MMA há uns anos atrás, acabou que com a ascensão do MMA eu acabei indo junto, e eu comecei com o Kulima na Shootbox, então assim, eu sempre gostei muito da parte de pé. Com certeza eu vou buscar manter a luta em pé, defender o que era, e se for pro chão, tô em casa também, tô treinando jiu-jitsu igual o Muay Thai, então, tô tranquilo. Então é isso aí, galera, Felipe Santanejo, dia 23 de junho, UFC 147, pega o brasileiro aí, Miltinho Vieira. O MMA Su te agradece, Felipe, eu acho que é a primeira entrevista que a gente faz com você em vídeo aí, e uma boa luta, a gente tem que fazer. Pô, valeu, galera, brigadão mesmo pelo apoio aí, o MMA Su, sempre que puder a gente vai estar junto aí, e a gente se vê lá no UFC. Valeu! É isso aí! E aí